E aqui eu coloquei mais um exemplo só, tá? Pra gente finalizar, que é essa questão da estrutura do fio de cabelo, né? Então, aqui nesse desenho, vocês têm a representação de um fio de cabelo e de alguns grupos presentes na estrutura desse fio, tá? Então, a figura, ela representa a estrutura de um fio de cabelo. Primeiro, considerando as diferentes interações intermoleculares que poderão existir e também as ligações químicas, né? Tente explicar cada uma das observações abaixo, tá? A primeira observação, diferentes etnias apresentam cabelos morfologicamente diferentes, né? Então, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa oriental, uma pessoa europeia, apresenta, né? O branco, o oriental e o negro apresentam cabelos diferentes, tá? Em dias úmidos, cabelos lisos tendem a ficar ligeiramente frisados ou ondulados. O uso de xampus ácidos ou alcalinos deixa o cabelo com aparência indesejável e difícil de ser penteado. É lógico que, dependendo do público que eu mostrar esse exemplo, pode ser que eu não tenha a atenção deles, né? Mas, se eu tô trabalhando, imagina se eu trabalho com estudantes, por exemplo, né? Com mulheres, já é o ponto-chave pra eu chamar a atenção disso, se eu tenho um público feminino alto, né? Se eu tenho um público, por exemplo, de farmacêuticos, pessoal que estuda parte de cosmetologia, é algo interessante de eu tratar com as pessoas. E qual que é a explicação disso? Ligações intermoleculares. A gente discute isso aqui, a gente tá discutindo interação intermolecular e ligação química. Conceitos extremamente básicos dentro da química, mas que eu consigo contextualizar estudando o que acontece com o fio de cabelo, tá? Se a gente pensar nas diferenças de etnia, que é uma das coisas que é colocada aí no assunto, se vocês observarem aqui esse fio de cabelo, o que nós temos? Nessa região aqui, se vocês observarem, nós temos ligações de hidrogênio, interação intermolecular. Nessa outra região, eu só tenho carbono e hidrogênio. Eu tenho uma ligação hidrofóbica, ou seja, eu não tenho afinidade com água, do tipo de Van der Waals. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho a interação de um grupo NH3 positivo e de um O-, uma interação iônica bastante forte. E aqui, essa ponte de disulfeto, essa ponte de disulfeto é uma ligação covalente. E essa ponte de disulfeto, ela tá muito relacionada às diferenças de estrutura do fio, de etnias pra etnias. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas isso aqui é o cacho de cabelo. Vejam como essa extremidade emenda nessa outra e vai fazer com que o cabelo envergue. E aí, quando eu uso um formol, todos esses produtos químicos aí que as cabeleireiras utilizam, elas quebram essa ponte de disulfeto aqui. E é irreversível. Uma vez que você fez um tratamento químico no cabelo, pra quebrar essas pontes de disulfeto, ele não volta mais. Só se crescer novamente. Mas naturalmente, ele não retorna, porque você mudou a estrutura química do cabelo. Você quebrou uma ligação química. Então, aqui a gente tem uma ligação covalente. E aí, outra coisa, né? Quando nós falamos no começo da aula, quais eram as profissões que precisava saber de química, uma delas é o profissional que atua com o cabelo. As cabeleireiras mexem com muito produto químico. Elas precisam ter esse conhecimento, né? É um profissional que precisa ter esse conhecimento. Então, veja aqui o exemplo. Se a gente pensar nas etnias, a principal diferença nas etnias está aqui, ó. E aí, tinha uma outra observação, né? Que falava o quê? Quando a gente está num dia muito úmido, o cabelo tende a ficar todo frisado, com uma aparência indesejável, armado. As meninas sabem muito bem o que é isso, né? E por que que isso acontece? Se o dia está úmido, o cabelo absorve água. Ligação de hidrogênio. Por que que faz ligação de hidrogênio? Porque tem grupos OHs aqui na estrutura. Tem grupos polares na estrutura do cabelo. Esses grupos, na realidade, vão interagir, vão absorver água. Então, se a umidade está alta, começa a absorver água. E aí, a molécula de água, ela é carregada, porque ela é polar. E aí, o que acontece? Nós vamos ter dois fios que estão carregados ali com moléculas polares. E a gente começa a ter uma repulsão. E aí, começa a ter repulsão, o cabelo começa a ficar todo arrepiado. E com uma aparência indesejável. Então, é normal, em dias que está úmido, é normal que o cabelo não tenha aquele caimento desejável. Por que? Onde está a explicação? Ligações de hidrogênio. É reversível? É lógico que é reversível. Porque eu não mexi com a estrutura química. É apenas um processo físico. Uma interação intermolecular é um processo físico. Não é um processo químico. A única coisa que vai fazer com que eu mexa com a estrutura do cabelo, é se eu quebrar essa ponte de disulfeto. Quebrei essa ligação. Aí, mexi na estrutura. É irreversível. E aí, o que que a gente... O que que era a última observação? A questão dos shampoos, né? Do pH dos shampoos. O que que acontece? O cabelo, ele tem essas escamas, né? Que vocês podem ver as imagens, tá? E essas escamas, né? Essas cutículas, escamas. Essas escamas, elas podem estar abertas, como tá mostrando aqui. Ou elas podem estar fechadinhas. Normalmente, quando é feito um tratamento químico no cabelo, utiliza-se um shampoo pra deixar as escamas dessa forma. Porque aí você tem a penetração do produto químico, né? No interior aí desse fio, tá? O problema é que se o fio de cabelo, ele ficar com essas escamas aqui dessa forma, um fio começa a entrelaçar no outro e ele começa a ficar embaraçado e difícil de pentear. Então, fica com aquela aparência indesejável. Então, o ideal é que o fio esteja dessa forma aqui, ó. Né? Com que as cutículas, né? Com que essas escamas estejam fechadas. E por que que isso acontece? Se você mudar o pH do meio, pessoal, se você utilizar um shampoo ácido, por exemplo. Quando você adiciona um shampoo ácido, o que que você tá fornecendo pro sistema? Íons H+. Esses íons H+, eles vão quebrar essa interação iônica que a gente tem aqui, ó. E aí esses íons H+, na realidade, o que que vai fazer? Ó, até representei aqui, né? Se eu tiver um meio ácido, esses íons H+, vai interagir com esse OH- aqui presente na estrutura. E vai ter a protonação, a formação aqui de um ácido carboxílico. E aí, consequentemente, essa interação intermolecular, ela se rompe, porque agora eu não tenho mais essa carga negativa aqui. E aí a cutícula abre, ok? E se o meio tiver muito alcalino também, eu posso ter o contrário. Se o meio tá muito alcalino, tem muita OH+, no meio, esse OH+, vai fazer a desprotonação desse NH3+. E aí também, eu não tenho mais as cargas aqui, né? Então pode ocorrer, se tá muito ácido, ocorre a protonação. Se tá alcalino, ocorre a desprotonação. Se ocorrer a protonação ou a desprotonação, eu quebro aqui, né? Eu não vou ter mais essas cargas. E aí, essa interação se rompe e as cutículas ficam com... Essas escamas ficam abertas com essa aparência, tá? Então, quem já viu aí fazer tratamento químico no cabelo, é muito comum fazer esse acerto de pH. Então, geralmente, utiliza um shampoo, aí abre essas escamas pra introduzir o produto químico. Posteriormente, você mexe no pH de novo pra ter o fechamento. Então, vejam quanta coisa a gente não extrai desse exemplo de química. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje pra vocês.